Olá pessoal, tudo bom por aí? Bora pra mais um vídeo? Gente, o vídeo hoje eu já tô usando já faz um tempo e eu falei pra uma leitora minha, a Andreia, que eu iria tá gravando esse vídeo Andreia, um beijo pra você, tá? Falei que eu ia tá gravando, gente, vim gravar Eu já tô usando o segundo pote, que é esse potinho aqui tão conhecido agora, tão famoso da RinoD, tá? Que é o Corpus Ele é um gel de massagem, tá? Pra as áreas localizadas Ele é assim, meio um gelzinho Tem um cheiro de cânfora bem forte Tá, o meu já tá, ó, e já é o segundo pote que eu tô usando Gel massageador refrescante Clinicamente testado E dermatologicamente testado também Creme pra celulite e estrias Então assim, quem vê, quem não conhece, vai comprar pra estria e celulite Só que ele não faz só isso, gente Usados com frequência Na área indesejada Onde você tem mais um pouquinho de gordura Culote, barriga, coxa Enfim, naquela área específica que você quer Você massageia ele Se for região da barriga Dos culotes e tudo mais Você coloca com o auxílio de uma cinta Que é o caso que eu uso, tá, gente? Eu uso mais na área da barriga E na área da bananinha Entre a coxa e o bumbum, tá? Que é ali mais ou menos onde geralmente É ali que dá mais celulite Na bananinha Chamada bananinha Então eu massageio na barriga Massageio dos lados Faço bastante massagem Depois espera um pouquinho, gente Tem que esperar de 20 a 30 minutos Não é necessário colocar papel firme Se você quiser pôr, tudo bem Se não, não precisa Se você também não tiver essa cinta aqui Você pode colocar assim o papel firme, tá, gente? Aí você espera mais ou menos 30 minutos E você coloca essa cinta Essa minha cinta eu comprei num site Lojas Marisas Casas de lingerie Geralmente vende, tá? A minha é a P Ó, eu comprei a P Ai, deixa eu usar pra focar, tô vendo? Eu comprei a P Confesso, gente, que pra colocar é uma luta Pra colocar é uma luta Preciso da ajuda do meu esposo Então elas são assim, ó De fechar, tá? Tem o 1 e o 2 E ela tem como se fosse aqui Sabe aqueles espartilhos? Tipo uns ferrinhos, gente Olha o tamanho disso que fica Fica muito pequenininha Então depois de 30, 40 minutos Que eu massageiei bem o gel Eu ponho a cinta, tá? Como eu falei Quem não tem a cinta Não precisa sair correndo aí, não Que... Não precisa, gente Você... Aonde eu comprei no site Eu comprei a cinta E eles mandaram o gel, tá? Mas aí vocês podem Passar papel filme Em volta da sua área Que você quer, tá? Tem gente que quer diminuir coxa E diminui uma porcentagem Eu não sei te dizer Dizer o certo Porque eu não medi, gente Sinceramente Eu vejo uma diferença Mas eu não medi Mas é assim, gente Não é do dia pra noite Usando hoje Que amanhã você já vai ver a diferença, não Você aplica hoje Aplica amanhã Isso é questão de 70 dias 60 dias 70 dias Quanto mais você passar É melhor Mas esse potinho aqui, gente Tá em torno Se não aumentou De 50 reais E é muito Aqui em casa Usa eu e meu esposo Já faz um tempinho Confesso também Que não é todo dia Que a gente aplica, tá? Enfim Abafa Como eu falei Aqui tá falando Que é pra celulite e estria Acho que ele é ótimo Pra reduzir medidas Vamos ver o que fala aqui atrás Na frente até então não, ó Deixa eu ver se minha máquina Vai focar aqui embaixo Tá falando, tá vendo? Estrias e celulite Aqui atrás já fala Gel com cânfora Especialmente desenvolvido Para auxílio das melhorias Do contorno Das áreas com gordura localizada Não resseca a pele E não causa irritação É verdade, gente Eu sou muito sensível Qualquer coisinha Eu fico bem sensível Fica a marca E eu não fico com Com esse gelzinho aqui, tá? Então, gente Tá aí o gel Rinode Eu testei Está aprovado Deixa aí o meu likezinho aí Porque realmente É muito bom Tô usando Tô vendo muita diferença mesmo, tá? E se você gostou desse vídeo Tem alguma dúvida Ou já testou E não viu o resultado Enfim Deixa aqui nos comentários Vai ser um prazer enorme Te responder Se você ainda não é inscrito no canal Você tá assistindo esse vídeo Pela primeira vez Quem é essa mulher falando Sou Neide Braga Prazer Se inscreve no meu canal Que tem muito mais outros vídeos Tem vlog Tem bagunça com filhos Tem make Tem sim senhor Tem make no canal Tem vídeos aí variados, tá? Então se inscreve Pra você não perder nada E não deixe de deixar O seu likezinho Não deixe de deixar Porque é muito importante Para mim Tá bom? Um big beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau